Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta o São Bento na sua estreia do Campeonato Paulista Série A2 de 2024, no ano do seu centenário. Para este ano tão especial, o Juventus será representado no gol André Dias, 34 anos, mantido. Caio, 26 anos, recém-contratado. Pedro Suzini, 20 anos, promovido da categoria de base. Na lateral direita, Diego Ferreira, 27 anos, recém-contratado. Marcel, 23 anos, recém-contratado. Na lateral esquerda, Caxambu, 27 anos, recém-contratado. César Bernardino, 25 anos, recém-contratado. Na zaga, Heine, 26 anos, recém-contratado. Kesley, 24 anos, recém-contratado. Guilherme Matis, 33 anos, recém-contratado. Iago, 20 anos, mantido. Volantes. Betinho, 36 anos, mantido. Guilherme Liberato, 22 anos, recém-contratado. Borges, 24 anos, recém-contratado. Lissandro, 24 anos, recém-contratado. Meias, Maçom, 21 anos, mantido. Gabriel Justino, 25 anos, mantido. Gutierrez, 28 anos, recém-contratado. Valderrama, 29 anos, recém-contratado. Atacantes. Cezinha, 26 anos, recém-contratado. Tiago Rubim, 24 anos, recém-contratado. Léo Castro, 29 anos, recém-contratado. Dudu, 21 anos, mantido. Marlon, 26 anos, mantido. Juventus e São Bento já se enfrentaram 82 vezes, com 28 vitórias grenadas, 29 empates e 25 derrotas. 110 gols pró e 93 gols sofridos. A primeira partida foi no dia 13 de novembro de 1955, pelo Campeonato Paulista Série A2. Uma derrota, Juventina, 2 a 0, atuando em Sorocaba. A última partida foi no dia 13 de março de 2022. Um empate em 0 a 0, na Javari, também pela A2. A maior vitória, Juventina, foi no dia 22 de julho de 1973. Uma vitória na Javari, por 5 a 0, pelo Campeonato Paulista Série A1. E a maior derrota, Juventina, foi no dia 4 de março de 2020. Uma goleada, por 4 a 1, atuando em Sorocaba, pelo Campeonato Paulista Série A2. Em 2022, o professor Tuca Guimarães, levou a campo André Dias, Hélder, Marlon, Maurício e Acácio. Christian, Negueba, Maicon e Natan, Juan e Pablo. Ficaram no banco de reservas Iago Raaz, Lázaro, Levi, Atirson, Alain, Lessa e João Leonardo. O Esporte Clube São Bento, da cidade de Sorocaba, foi fundado no dia 14 de setembro de 1913. Foi Campeão Paulista da Série A2, em 1962. Campeão Paulista da Série A3, em 2001 e 2013. E Campeão da Copa Paulista, em 1985 e 2002. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!